Bom dia, boa tarde, boa noite investidores do YouTube, tudo bem com vocês? Preparados para mais um vídeo aqui, quem fala é o Matheus do canal Como Lucrar na NET O objetivo do vídeo de hoje é ver quantos nós lucramos na semana passada com a live exclusiva para membros Para quem não sabe, nosso canal, esse vídeo é um vídeo para quem já é membro e o nosso canal tem um Seja Membro Se você clicar aqui, a partir de R$14,99 por R$14,99, você consegue fazer parte do nosso grupo do Telegram exclusivo Transmissões ao vivo, que é esse vídeo que eu faço os pontos de entrada no Forex, no Ouro e no Índice de Hong Kong E vídeos exclusivos, esses vídeos exclusivos eu mando lá no grupo se alguém está com alguma dúvida Ó, vou estar gravando os vídeos da semana, alguém está com alguma dúvida e assim eu gravo o vídeo para o pessoal, tá? Então seja membro, você não vai se arrepender Marca bem esse valor aqui ó, R$14,99 E a gente vai ver quantos pontos a gente conseguiu apenas com a live da semana passada Para você ver se vale a pena ou não, tá bom? Então clique aí, seja membro do canal E por que também eu faço esse vídeo? Para que a live não fique tão longa Então a live dura de uma hora a uma hora e meia, uma hora e quarenta E se eu tivesse que fazer esse vídeo, ela ficaria por volta de duas horas Então fazendo esse vídeo aqui já para os membros do canal, fica um pouquinho mais rápido, tá bom? Se você já, se você é novo aqui no canal, veja as playlists, você não vai se arrepender Então vamos começar aqui, que eu gosto sempre de ler isso aqui, tá? Vamos lá, lembrando, qualquer tipo de operação do mercado financeiro Independente de qual seja o seu investimento, você pode perder dinheiro Não me responsabiliza pelo mau uso das informações educacionais passadas nesse vídeo Com dedicação e estudo, é possível sim viver do mercado financeiro, tá bom? E lembrando que isso não é nenhum conselho sobre investimento Meus amigos, se você é novo aqui nesse canal, esse é um vídeo que eu já faço para quem é membro Para quem é inscrito, tá? Porém, o nosso canal aí já tem diversas playlists aí no canal, tá? Ó, vamos cantar lá Preparação para operar, introdução ao Forex Mais de 200 indicadores para você fazer operação Stop loss, consistência Não tem por que você falar que não consegue a sua consistência no mercado financeiro Independência financeira, eu estou aqui para te ajudar É em troca, o que eu peço? Clique no botãozinho vermelho de se inscrever Que você não vai se arrepender Clicou? Então vamos continuar Então vamos começar Deixa eu já pegar o MetaTrade A nossa super planilha aqui, deixa eu diminuir meu rosto Tá? Então, para quem não sabe, todo domingo às 8 horas Eu faço uma live exclusiva Tem vídeo dela aí no canal já, tá? Se não me engano, tem aí Se você quiser ver como que funciona essa live Para você ter uma ideia de como que é Entra aqui no canal Vai em vídeos Tá? Aqui, ó Vídeos, transmissões passadas Se você descer aqui um pouco, ó Análise para a semana Veja isso aqui, ó Análise para a semana Eu liberei uma época para o pessoal Mas eu não achei justo para quem estava pagando aí Tá igual a quem não paga nada Por isso que eu voltei a fechar aí as lives Tá? Então vamos começar aqui Pegar a nossa super planilha Daqui que vem eu prometo que eu vou fazer um pouquinho melhor Tá bom? Então vamos lá Euro SD Vamos começar Euro SD 0 pontos Ah, outra coisa Se você já é membro do canal O que eu queria falar para você Eu vou estar... Eu deixei as ordens penduradas Algumas pegaram, outras não E eu vou estar explicando para vocês O que é o ideal Tá? Se a gente... Eu... Eu opero fazendo entrada Quando dá o ponto Eu vou lá e faço a operação Não deixo a ordem pendente Essa semana eu fiz o teste E eu vou estar esclarecendo na live Então não perca a live Então vamos lá GBP, USD Quantos pontos a gente conseguiu? Então aqui GBP, USD Aproximadamente 354 3, 5, 4 pontos Certo? Então já vamos colocando na... Não, deixa eu anotar aqui depois Vamos lá É... USD, JPI Mesma coisa, ó Só abrir abaixo do 13 Para pegar o 331, né? 518 para 351 Esse aqui também tem Então, de repente A gente precisa trabalhar melhor também O stop loss Se for deixar a ordem pendente Tá? Então, ó Dá 190 pontos Então, 190 pontos Beleza GBP, AUD Vamos lá GBP, AUD Então, esse aqui é um dos motivos Tá? Acima Porque a gente não deve fazer a operação Deixar a operação pendente, tá? Foi uma dúvida Não sei se foi do Fernando Tá? Que mandou um WhatsApp lá Mas aqui é o seguinte, ó Se a gente descer para uma hora Tirar o zoom Tá? Ó Se a gente perceber em uma hora Não chegou a abrir uma vela aqui, né? Ela abriu uma vela totalmente acima aqui Deixa eu apagar essa linha Essa coisa rosa aqui Tá? Ó Abriu a vela totalmente abaixo Tá? Ó Abriu a vela totalmente abaixo Pegar e aí por volta de 300 pontos, tá? Mas Quando abriu a ordem A ordem não era para ser aberta aqui A ordem era para ser aberta Na terceira vela aqui Vocês conseguem ver? Deixa eu dar um mais de zoom aqui Então, em vez de abrir a ordem aqui Tá? Porque se abriu a ordem aqui Foi E pá Se abrisse aqui Nosso stop loss Talvez, tá? Talvez teria sido ativado Precisaria ver direito Com calma Tá? Então aqui Tá dando essa vela aqui Por volta de 317 Mas não abriu Eu vou considerar 0 Tá bom? Então aqui a gente vai estar considerando 0 pontos Certo? Por que não abriu uma vela Totalmente acima aí? Tá? Então vamos lá 0 pontos Ah, se dá só 0, Matheus Não tem problema Porque eu Não tem problema Pra quem tá seguindo Tem uma meta mensal Já bateu Com certeza Desde o começo do mês Semana passada Conseguimos mais 19 mil pontos Tá? Então, ó Euro GBP Só abrir abaixo Do 9,4 Pra buscar o 10 Né? Então aqui Se a gente pegar Essa daqui pegou Com a ordem pendente Tá? Então essa daqui Deu aproximadamente 187 Porque eu botei o alvo Mas Daria pra pegar Vou considerar 187 Mas se você tivesse aí Deixado rolar Mais de 600 pontos Tá? Então vamos colocar 187 Aqui Sempre eu trabalho Com mínimo lote Com menor lote Possível Com menor Com menor lote Menor entrada Tá bom? Nada muito alavancado Porque É o intuito Aqui do canal É estar te orientando Tá? Então abaixo Aqui também A gente abriria A operação aqui Né? Essa foi uma ordem pendente Que fechou positiva Porém O ideal Era quando ela Abrisse a ordem Aqui Pegasse aqui Embaixo Tá? Pegasse aqui Por volta De 205 pontos Essa seria a operação Ah! E como que você faz a entrada? Eu faço a entrada Eu mostro tudo isso Aí na live E vou te dando E vou te dando a sua dúvida E te ajudando Tá? Vamos lá Deixa eu salvar aqui Só Euro NZD Se você não tá entendendo Esse vídeo Esse vídeo já é pra quem é inscrito Tá? 168 Pra pegar o 501 Isso aqui também pegou A operação Tá? Com a ordem pendente Só um paviozinho Tá? Ó Então 384 384 Pontos Beleza Vamos agora pra USDCAD USDCAD Deixa eu ver aqui Ó USDCAD Acima do 21 Pra pegar o 260 Esse aqui também Fechou positivo Tá? Essa operação Pegou com a ordem pendente Mas eu recomendo 246 246 Pips Tá? Vamos lá EuroCAD Vamos lá EuroCAD Ainda tá a ordem pendente Sem que abriu o mercado Eu preciso fechar ela Então nesse caso aqui Não pegaria Tá vendo? Abaixo Foi zero pontos Ah Matheus Você não faz a operação? Não Não faço Porque a análise Que a gente fez Pra semana Não deu ponto de entrada Tá? Vamos lá GBPJPI Então aqui abaixo Do 203 É 236 Vai pegar o 757 Esse aqui também Pegou Porém Você vê que a ordem Que abriu aqui Ela abriu Mas não seria o ponto ideal Da operação Né? Vamos dar um zoom aqui Deixa eu descer aqui Então nós abriríamos A operação Só aqui Ó Então nós abriríamos A operação aqui Pra pegar aqui 430 pontos E aqui Onde abriu Com a ordem automática Desceu Subiu Ativou Stop Loss Tá vendo? E se a gente tivesse aberto aqui Teria pego All Tá? 425 Então vamos considerar 425 Pips Tá? Ctrl S Vamos agora Pra Audi USD Qual que é a observação Que eu coloquei aqui? É Análise gráfica Alta E análise Técnica Baixa Então nós fomos Na análise Técnica Tá? Então mesmo aqui A gente Estando observando Se a gente Observar aqui É A operação Aqui Apesar de ter aberto A Abriu um pouco Antecipado A gente pegaria aqui Aproximadamente Tá? Aproximadamente Deixa eu ver Se a gente tivesse Com o Stop Loss 154 Pontos Tá? Aí o Stop Loss De 100 Mas isso a gente vai definir 154 pontos Eu não vou Me estender aqui Isso aqui vai ficar Pra live Tá? Então ficou 154 pontos 154 pontos Tá? Beleza HK50 Contra o mercado Toda vez que eu coloco Contra o mercado Quem tá aí ligado Já sabe Tá? Contra o mercado É o que? Que a gente deve Abrir a operação Bem justinha Tá? Então aqui Aproximadamente A gente pegaria aqui Se fosse só essa vela Aqui Eu vou considerar Só essa vela Tá? Porque o Stop Loss Ativou Opa! Bateu Nós conseguiríamos aqui 2.701 pontos Tá? Só essa vela Que abriu totalmente Acima 2.700 pontos 2.700 pontos Tá? 2.700 pontos Beleza Aí A Shao USD Mesma coisa aqui Abriu muito antecipada A operação O Stop Loss Móvel Pegou Se você não sabe O que é Stop Loss Móvel Tem aí Playlist Falando no canal Tá? Ó Então se a gente Abrisse a operação Aqui totalmente Acima Pegaria aqui A operação Tá vendo? Aproximadamente 506 pontos 506 pontos Então As ordens pendentes Eu acho que mais Atrapalhou Então como eu fiz teste Eu fiz alguns testes Nessa conta Do canal Tá bom? E aí eu vou tirar a conclusão Com vocês Em relação a isso Na próxima live Então vamos lá Já tá 11 minutos Vamos ver quantos pontos A gente conseguiu Vamos começar com Shao USD 500 e poucos pontos Vamos ver aqui Então vamos lá Shao USD Vamos lá 506 pontos 506 pontos Mais 2700 Beleza Vamos lá Mais 2700 Opa Mais 2700 Opa Eu tô apertando Oito 2700 Próxima Audio HD Audio SD Mais 154 Mais Tá? Ó 425 5 Mais 425 Vamos lá Zero Mais 246 Mais 246 Tá? Vamos lá É... Euro NZD Mais 3 Eu vou Vou tá molando Uma planilha Pra isso aqui ficar Mais automático E os vídeos ficarem Mais rápido Tá? Mas enquanto isso não acontece A gente vai rolando assim Eu, né? NZD O USD Também É um par de moeda Bem legalzinho Ó 205 Tá? Vamos lá 187 Mais um 8,7 Mais Beleza É... 190 Mais 190 Certo Vamos lá Mais 354 Mais 354 Mais 354 Beleza Zero É isso Foi Vamos ver quantos pontos a gente conseguiu 5300 e pouco Vamos ver se é isso mesmo Agora não dá nem pra mim conferir, né? Senão vai ficar muito longo 187 Vai ficar esse valor mesmo Se ficou a menos Não tem problema A mais não ficou Mas a menos talvez, né? Então a gente conseguiu aqui 5351 pontos 5351 pontos 51 pontos Ou Pips, tá? Pips é o mercado americano Que é Forex E pontos é o mercado brasileiro Então lembra lá no começo Que eu falei pra vocês do Seja Bem? Só pra dar um check-up Ó 14,99 Certo? Se a gente pegar lá O 5300 E pegar O valor mais baixo Que se pode ganhar Aí eu sei que tem diferença De ouro De Forex Se a gente pegar O valor mais baixo Que é o 0,03 Né? 350 dólares Tá bom? Então vale a pena Você ser o nosso membro aí Eu faço isso Pra realmente ajudar Tá? Inclusive o próprio pessoal Que tá aí no canal Que é membro Pede pra mim aumentar Esse valor Pra não entrar Muita gente Lá no grupo Tá? Que o pessoal Então é 2 pau E 8 Tá? Vale ou não vale a pena Então fica você Aí definir Lógico Tem risco Tem gerenciamento Tem capital inicial Tem tudo isso Tá? Então fique aí comigo Então nós conseguimos aqui É O valor tá aqui Que já já vou fazer A capa do vídeo Foi 5351 pontos Então venha ser Membro aí do canal Tá bom? Ser convidado Frase do dia Pra finalizar Tá? Aperfeiçoar Não é mudar de qualidade Mas sim aprimorar as qualidades Ou seja Eu sei que você já tem Seu operacional Por exemplo Eu já tenho a estratégia Número 18 Venho usando envelope Tô adaptando envelope Aí com outro indicador Tá? Em breve vai ter vídeo No canal Deixa eu ver aqui Tô testando Outra coisa aqui Tá? Vai vir coisa boa Aí no canal Fique ligado Ou seja Eu tenho a estratégia Número 18 Além dela No paralelo Eu tenho essa análise Que eu fazia pra mim Então Não tô mudando A qualidade Do jeito de operar Eu tô sim Abrindo outros jeitos De ganhar mais pontos No mercado Tá? Então venha ser membro Conte comigo nessa jornada E além disso Eu vou ensinando você Fazer essa análise Pra você aprender com o tempo Onde entrar Como funciona Onde os indicadores Que eu faço Você vai aprender Não vai só copiar Tá? Essa é a vantagem Caso tenha alguma dúvida Ou sugestão Comente abaixo Seu comentário Pode ser tema Do próximo vídeo Tá? Principalmente agora Essa semana Você que vai comentar agora Do dia 27 Até o dia 31 Você comentar Eu tô bem em tempo real Nos vídeos Tá bom? Faça parte do grupo Do Telegram Lá eu aviso Quando eu faço Live surpresa Então Se inscreva Que ano que vem Tem surpresa É Que mais? Meu e-mail Pra parceria As aulas particulares Isso aqui é de live 24 horas Já foi também Tá bom? Então eu conto com você aí Não Se quiser ser membro Seja membro E hoje Às 20 horas Além do vídeo Que vai pro ar normal Tem a live exclusiva Dá tempo De você participar Tá? Só entrar no canal E no seja membro Não se esqueça Que juntos somos melhor E que nem tudo é dinheiro Muito obrigado E até a próxima E aí